Uma das coisas mais importantes na ranqueada do Brawl Stars é você saber escolher bem o seu Brawler pro modificador e o mapa que você estiver jogando, além do modo de jogo. Mas hoje eu vou fazer completamente o contrário disso. Porque o desafio é ver até onde eu consigo chegar usando apenas o Kenji na ranqueada. Eu imagino que nas primeiras partidas vai ser até tranquilo, mas depois vai cair umas pessoas que manjam muito do jogo. E ficar usando sempre o mesmo Brawler... Vamos ver como vai ser isso. Nova temporada, modificadores da temporada. Vamos ver o que tem. Acessórios sem fim. Os acessórios tem usos ilimitados. Olha, o acessório que eu uso do Kenji até que é bom pra isso, porque eu vou poder ficar recuperando minha vida. Mas tem um detalhe. Ele foi nerfado. Antes ele recuperava 75% da vida. Agora ele recupera só 50%. E um outro detalhe. Existem muitos acessórios que são mais roubados que esse. Eu tenho certeza que a galera vai usar. Batidão. Os Brawlers não podem ser atordoados ou desacelerados. Uh, esse aqui eu gostei, hein? Ah, cara, eu selecionei sem querer. Ah, nem deu pra eu ler quais são os outros modificadores. Bom, a gente vai ter que descobrir enquanto joga, né? Então vamos lá. Primeira partidinha pra gente pegar o Bronze 1. Vai ser um roubo e um modificador é... Eu acho que é sem modificador, né? Tá, deixa eu já selecionar o Kenji aqui. Ainda bem que eu fui o primeiro a escolher, então não vou ter problema com isso. O outro carinha aqui do meu time pegou a Mandy, que é de distância. E o outro cara pegou o Colt, que eu espero que ele saiba jogar com esse Colt. Ih, modo roubo. Eu não sei se o Kenji é muito bom no roubo não, cara. Eu vou tentar aqui ver o que eu faço. Já dei de cara com uma Nita. Tá, dá pra eliminar ela aqui de boa. Já cheguei no cofre, vou tentar usar aqui o Super no cofre pra ver se dá um daninho maior. Recupera a vida, morri. Mas tranquilo. A gente conseguiu tirar 20% ali do cofre. Essa é a primeira partida, a gente não pode perder, não. Vambora! Tá, vou ter que ficar dando dano básico aqui. Ainda bem que tem um Colt aqui pra dar dano no cofre, porque definitivamente o Kenji não é bom pra isso. Eu cheguei a jogar vários modos de jogo com o Kenji, mas o roubo nunca. O cofre dele está com 5%. Foi, partida encerrada. Boa, time. Eu não fiz muita coisa, mas já tô feliz. Ah, e a gente ganha até um bônus aqui pra subir de divisão. Provavelmente até chegar o diamante deve ter esse bônus. Não é muita coisa, mas tá valendo. Agora vai ser uma zona estratégica. E que modificador é esse aqui? Deixa eu ver. Acessório sem fim. Vou já colocar o Kenji aqui e vambora. Cara, só tá caindo o modo de jogo que eu nunca usei o Kenji. Vou tentar me manter aqui bem tranquilo. Tem um Mortis comigo. Eu também não sei se seria a melhor escolha. Mas ainda bem que a gente ainda tá nos ranks mais baixos. Então vai ser mais tranquilo. Se bem que já tão levando a outra zona lá inteira, né? Ô Mortis, não tô precisando de ajuda aqui não, cara. Vai lá, não deixa eles conquistarem a zona. Ah, não. E essa Jesse aqui? Ih, deixou a torreta. Ok, tranquilo. Ainda bem que é acessório sem fim. Recuperei ali a vida rapidão e já tá de boa. É, eu acho que aqui já vai. O Mortis vai ficar morando ali, então tá tranquilo. Ih, eles já conquistaram a outra zona. Agora ferrou. Alguém tem que ficar defendendo aqui essa zona enquanto a gente ruxa lá. Eu vou tentar ruxar porque eu consigo chegar rápido. Mas a galera do meu time tem que cooperar ali na outra zona, né? E essa Jesse aqui, ó. Tá doida pra colocar a torreta. Sai fora. Sai fora, Jesse. Sai fora. Isso, obrigado. Cara, a competição ali a gente tá perdendo. Tão 74 e ele 78. Bem que o timinho podia ajudar um pouco mais, né? Ó, passamos na frente. Gente, é só manter assim que tá tranquilo. Se ninguém vier aqui me matar, a gente ganha. Vambora, amigão. Vamos ganhar. Boa. Caça-estrela. Caraca, faz tempo que eu não jogo esse modo de jogo. E vai ser modificador de acessório infinito também. Caraca, é a primeira vez que eu vou estar jogando com Kenji em um caça-estrela, mano. Será que vai dar bom isso aqui? Espero que sim. Nossa, a galera já tá ruxando doida. Que isso, galera. Que isso, não ruxa doida, não. Tenho paciência. Opa. Boa. Ah, peguei ali com o super. Sem se afobar, tá tranquilo. Usa aqui o super. Ai, é uma rosa. Rosa é ruim de morrer, hein? Nossa. Conseguiu desviar ali ainda do meu super. Volta aqui. Ok. E... Toma. Caraca, olha o tanto de estrela na minha cabeça. Haha. Ganhamos. Futebrow com batidão. Rapaz, se alguém escolher um corvo aqui, eu ia ficar muito feliz. Quem imagina um corvo sem veneno? Meu Deus. Ou se alguém escolhesse um Buzz, que não iria conseguir paralisar. Mas eu acho difícil alguém escolher algum desses. Vamos lá, galera. Esse cara tão brabo aqui. Já dá pra levar esse Mortis. Foi. Peguei a bola, joguei ali na frente. Tem um Mou. Ok, ok. Só pegar e marcar. Só pegar e marcar. Vambora. Ai, o Mortis defendeu, cara. Meu Deus. Que vacilo. Ok. Consegui levar aqui com o super. Levei o Edgar, mas o Mou tá levando ali a bola. Volta. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Ô, toca a bola, Jesse. Ai, meu Deus. Ai, tá bom. Tentar matar a galera aqui no spawn deles. Cara, eu tô quase pra morrer aqui. Consegui usar o acessório. Tá bom. Acho que agora dá pra marcar o gol, né? Bora. Aê, finalmente, né? E, rapaz. Já virou o caos aqui no meio. Opa, sai fora. Tentar pegar um pouquinho o Mou com esse super. Peguei. Pega lá a bola e toca pra mim, Jesse. Não. Jesse, toca. Ai, meu Deus do céu. Você tá jogando em que time, mulher? Joga pra lá. Leva esse Mortis aqui, tranquilo. Mortis não é, Edgar. O Mortis tá aqui embaixo. É, morri. Eu esqueci de usar o acessório, mas tá tranquilo. Aquela Jesse ali não larga a bola por nada, então tá de boa. Opa. Tacaram a bola pra cá. Toma, Jesse. Faz gol aí. Eu sei que é isso que tu quer. Faz gol, Jesse. Ô, meu Deus do céu. Ah, Jesse errou a bola. Ah, cara. Eu tô com a vida baixinha aqui. Só consegui levar o Mortis. Opa. Lá vai a Jesse com a bola. Jesse, larga a bola, Jesse. A mulher não larga a bola por nada, velho. Ok. Consegui acertar o Edgar que tava vindo ali. Tranquilo. Pode vir. Pode vir, Rico. Marca aí o gol pra gente. Marca. Obrigado. Eu passei esse jogo basicamente inteiro só fazendo kill, mano. Doze kills num football. E bronze dois. Ah, moleque. Caraca, e fica agora uma estrelinha ali. Agora eu entendi como é que funcionam essas estrelinhas. Ah, tem um star drop do ranqueado pra pegar também. Vai, vem uma coisa boa. Ah, sem blingues, cara. Queria ganhar uma skin exclusiva do ranqueado. Ok. Vai ser roubo sem nenhum modificador. Cara, esse mapa aqui é complicadinho, hein. Se eles pegarem Brock, Colette, até o Rico aqui... Eu vou sofrer. Ih, tem uma Colette no time deles. Como eu não dou tanto dano assim no cofre, eu vou tentar ficar atrasando eles. Tentar ficar aqui protegendo. Porque não vale a pena só ruxar lá. Opa. E aí, Edgar? Você tá pensando o que, amigão? Toma. Foi. Vou usar aqui o super, né. Que custa nada dar um daninho. Aê, moleque. Tá, eu acho que a gente vai acabar morrendo aqui, mas... Dá pra ir segurando. Opa! Dá pra ir segurando. Legal. Ai, cara. Eu ia usar o super de novo. Ia ser tão lindo. Ih, tá indo aonde, mortos? Volta aqui. Toma. Toma. Ok. Segurei, então, Edgar. Tá, essa Colette aqui tá perigosa. Ih, batalha de Edgar. Edgar venceu. Opa. Dá licença aí, meu povo. Tô tendo que ruxar aqui no cofre deles, mano. Mas tá 1% o cofre. Dá pra gente tirar isso daí. Vem cá. Tá. Só jogar o super ali que tá de boa. Pronto. Caraca, dessa vez vai ser um pique gema com acessório infinito. Ih, rapaz. Vamos nessa. Joguei bastante pique gema já com o Kenji. Não é pra eu perder essa daqui, não. Nossa, eles pegaram Gale, cara. Gale é meio complicadinho, porque ele joga a gente pra longe e tal. É bem forte. Mas já levei esse corvo aqui. O negócio é fugir do Gale. A gente não pode ficar na mira do Gale. É, rapaz. Que é isso? Corvo me metralhando, cara. Vem cá, então. Pera. Usei o Super Nautofire mesmo, mas não deu certo. Entreguei a gema tudo. Ih, o cara tá vindo pra cá. Toma. Boa. Agora sim. Contagem regressiva. É só segurar. É só segurar, meu povo. Fica recuado. Ô, pô, mano. Tem alguém aqui que tava sobrando. Ah, velho. Por quê? Por quê? Eu tinha oito gemas. O outro cara tinha duas. E ficou uma pessoa de uma gema ali escondida no mato com a gente. Você tem que segurar os caras, mano. Ah, velho. Sai fora, ó. Morri. A gente vai perder. Partida encerrada. Outra zona estratégica dessa vez é só uma ali no meio. Isso aí vai ser loucura. Vambora, galera. Espera eles avançarem aqui. Ó, não tem nenhum modificador dessa vez. Nossa, cara. Que isso? Estamos sendo amassados. Tá, entrei aqui dentro da área da Sandy. Opa, dá licença. Usei o Super duas vezes. Consegui levar todo mundo aqui do meio. Pronto, agora o meio é nosso. Sem vacilar, viu, time? Deixa eles chegarem aqui, não. Ih, o Buzz veio pra cima de mim. Perigoso demais. Ok, tranquilo. Eu consegui levar o Buzz. Eles conseguiram levar o outro lá. Fica atacando bomba lá da Anamite. Opa. Deixa eu tentar trancar esse Buzz aqui. Ih, me puxaram. Mas usei o Super. Consegui me salvar. Boa. Vamos lá, vamos lá. Segura a área que a gente não tá ganhando, não. Nossa, o Buzz veio. Consegui me livrar dele com o Super. Mas, ai, cara. É. Mas veio a galera dele e me matou. Ah, mano. Geral aqui no meio. Nossa. Consegui dar um dano legal. Usar aqui o Super de novo. Acertei. Tranquilo. Tranquilo. Ganhamos. Boa. Ufa, essa daqui foi disputada, hein? Ih, nocaute com batidão. A gente tá passando por todos os modos de jogo e todos os modificadores assim logo de cara, né? Vai já ficar acostumado. Nesse nocaute eu não posso ir doido pra cima deles, porque se morrer, já era. Fica aqui um pouco recuado pra ver. Ih, já tem um cara vindo aqui. Ih, tá vindo aqui a Penny e o carinha que chuta. Droga, morri. Tá bom, dessa vez eu vou tentar não vacilar. Pelo menos eu tô com o meu Super carregado. Então tá tranquilo. E ainda tenho meus três acessórios. Meu Deus, o Edgar foi louco pra cima dos caras, velho. Que isso, Edgar? Tá maluco, homem? Tá maluco, homem? O Edgar tá doidão. Aê, boa! Consegui levar. Ih, o E2Bit ali roubou minha kill. Essa daqui vai ser a partida pra pegar prata. Vai ser um caça-estrela, mas eu não vi o modificador, cara. Tipo assim, o modificador não ia mudar o Brawler que eu escolhi, né? Porque eu tenho que escolher o Kenji. Mas é bom saber. Ok, toma. Levei o Frank. Ih, tá vindo atrás de mim, Lily? Nossa, que vacilo, cara. Tá, vacilei ali com a Lily. Ih, o Frank vindo usar o Super. Sai fora. Toma. Quem é que tá aqui embaixo, hein? Hum, eu esqueci o nome dela. Acho que é Bone, né? Mas conseguimos levar tranquilo. Agora a Lily tá aproximando e eu tô com a vida baixa. Ela usou o acessório dela. Deixa eu vir aqui. Levei o Frank. Boa. A gente tá praticamente empatado. Então, é bom tomar cuidado. Ah, me deixaram lerdo. Eu já sei que não é batidão. Opa. Aê. Consegui diminuir a vida aqui. Agora só leva o Frank. Boa, 19. Falta só uma estrela. Bora, time. Ó a Lily aqui. Uh, foi. E cadê, cadê, cadê? Prata. Hum, chegamos. E a recompensa vai ser um Star Drop épico? Hum, uma reação do Leon. Tá bom. Vamos jogar aqui nossa primeira partidinha no Prata. É caça-estrelas. Tá bom? Pegar o Kenji. Eu tava pensando qual Brawler eu escolheria. Qual será, né? Ainda bem que o Kenji é um Brawler muito bom. Senão eu já estaria sofrendo aqui. Se bem que eu acho que o time adversário tá com os Brawlers aqui de longa distância. Ah, o Mico pulou aqui em mim. Já foi. Vou levar esse Corvo. Opa. Ai, boa. Tentar levar essa galera aqui. Foi, foi, foi. Boa. O Mico aqui vai querer pular. E pulou. Michão é brabo. Vai, pula, homem. Eu sei que tu quer. Ah, tá indo atrás da nossa Piper. Não vai, não. Opa. Corvinho pulou aqui. Dá pra usar. Foi. Agora só leva o Mico. Boa, moleque. Tamo indo bem. Olha o tanto de estrela em cima da minha cabeça. Tá maluco. Falta duas estrelinhas. Dá pra pegar, hein. Boa. Foi. Ah, moleque. Sete kills e zero mortes. Galera até me deu like aqui. Valeu. Ih, agora é roubo e eles estão com o Gale. Ferrou. Ferrou demais. O Kenji não era pra ser o Brawler pra cá. Vai, 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 vai. Tenta avançar. Os caras me deixaram ler. Que agonia, mano. Não tá dando pra fazer nada nessa partida. Tentar jogar com mais cuidado. Olha o Gale aqui, ó. Olha o Gale, doidão. Sai fora. Ih, rapaz. Abriram aqui um buraco. Uf. Jesse chegou aqui. Mas a gente conseguiu levar a torreta. Tá tranquilo. Ai. Mano, alcançar, tentar correr atrás do Gale não dá certo. Acho que aqui eu teria que tentar, sei lá, velho, pegar a Jesse. Eu não sei. Realmente não sei com quem eu me sairia melhor aqui, velho. Opa. Mas tranquilo. Tentar alcançar o Gale não deu. Ai. Gente, mata o Gale. Mata o Gale. Corre pro cofre que eu tô tentando chegar pra ajudar. Ah, não. Ó. Renasceu. Renasceu aqui já pra atrapalhar. Que isso, cara? Eu tento chegar perto do cofre. O Gale taca furacão. Eu tento chegar perto do Gale. Ele me joga pra longe. Ô carinha chato, viu? Ah, mas certo tá ele. Errado tô eu. E querendo ir pra cima dele com o Kenji, né? Mas tranquilo. Levei o cofre. Boa. Essa partida foi sofrida, mas a gente ainda ganhou. Ufa. E acessório infinito. Zona estratégica. E é aquela com uma área no meio. Vamos ver se a gente se sai bem. Eu acredito que com o Kenji aqui a melhor alternativa seja eu ficar tentando matar eles enquanto o meu time conquista a área. Opa. Ai, velho. Eu vou muito morrer aqui. Ok, ok. Aê. Consegui acertar os dois. Tá ótimo. Meu time tá na área? Tá, tá, tá na zona. Ok. Volta, volta, volta. Viper quase me acerta aquele tiro. Foi quase. Ainda bem que eu posso ficar recuperando vida aqui sempre que alguém me acerta. Opa. Droga. Tentei ir pra cima ali na hora errada. Mas tá tranquilo, ó. Tô aqui na zona. E agora tenta pegar a galera aqui no matinho, ó. Foi. Recuperei um pouco. Tenta pegar esse Mou. Ai, vou usar aqui o Super aqui. A Piper deve tá mirando em mim. Volta aqui, Piper. Mira em mim não. Vai mirar em mim não, doida. Toma. Toma. E escapei aqui do Mou com o Super. Volta pra zona. Tudo nosso, nada deles, galera. Bora conquistar aqui. Conquistamos. Boa. Prata 2. E já vai ter logo um Star Drop de ranqueada pra abrir. Cadê, cadê, cadê meu Star Drop? Vai, vem, skin. Vai, vem, por favor. Sem bling. Tá bom, né? Mais essa daqui pra ir pro Prata 3. E vai ser um Futebrawl com um modificador do Embalo. Que acerta o inimigo e aumenta a velocidade. Vambora, time. Ok. O coach ali já tá com a mira dele excelente. Não acerta um tiro. Tranquilo. Ah. Nossa, achei que eu ia morrer ali no meio. Vou vir aqui pelo lado. Marca o gol. Marca o gol. Boa. Valeu, amigo. Tá bom. Agora a gente só precisa marcar mais um. E aí, coach? Ah, cara. Consegui escapar do meu Super. Ok. Eliminei ele. Mas eu acho que o time dele está avançando aqui. Ai, cara. Tá perigoso. Marcou. Ah, filho. Nem tudo está perdido. A gente só não pode dar outro vacilo. Opa. Ok. Consegui acertar algumas pessoas aqui com o meu Super. Mas eu morri. Ai, olha o Pais aqui tentando chegar, velho. Sai fora. Sai fora. O cara tá tentando chegar aqui. Não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Sai fora. Chutou pro gol, mas o Rico defendeu. Valeu, goleirão. É isso aí. Ok. Consegui acertar um pouco o primo. Se o Rico acertasse ele, ajudava também. Opa, opa, opa. Opa. Vim aqui pelo ladinho. Chutei. Mas o Colt defendeu. Boa, boa. Deu pra marcar. Ufa. Só emoção. Vamos lá. Praça 3. E vai ter Star Drop de ranqueada também pra abrir, hein. Nesse daqui vai vir a skin. Tenho certeza. Cadê? É, vai vir um sprayzinho. Tá bom. Vou jogar mais um pouquinho aqui e volto quando a gente já estiver chegando no ouro. Alguns momentos depois. Vambora que vai ser essa daqui que a gente vai pegar o ouro. Caça Estrelas. Com modificador de não deixar os outros parados, nem envenenados, nem nada do tipo. Bom, eu acho que dá pra se virar legal com o Kenji aqui. Tem um Stu, um Frank e um Dynamite. Comigo tá uma Shelly e esse outro aqui eu ainda não identifiquei. Oxi, que é isso? Usaram alguma coisa aqui que deu pra olhar o mato todo. Gostei. Gostei. Tá, conseguimos levar o Stu. Ok, conseguimos tá aqui no... Ah, véi, sério? Sério que eu errei a ult? Opa. Ih, quem é que tá aqui? Toma. Ai, boa. Ok. Dá pra ultar aqui nesse Danamike. Ah, cara, que isso? Eu não tô acertando um super. Tá bom pra cima do Frank. Fui pra cima do Frank, mas na real eu matei faltando a Mike. Vai entender. Ih, me explodiram. Foi mal o time. Tava distraído. Mas a gente ganhou. E... Ouro 1. Inclusive tem Star Drop mítico pra pegar. Vambora. Vamos ver o que vai vir aqui. E... Ó, é skin? É brawler? É o quê? Novo brawler. Belly. Tiro preciso. Belly, a líder da renomada gangue do Braço Dourado, quer mais do que grana. Seu plano é descobrir quem está por trás do Star Park para acabar com tudo. Ah, então é uma vilã. Bora ver se no ouro aqui vai ser mais difícil. Já veio um zona estratégica que não é dos melhores modos assim pra mim. Tá, vou tentar avançar no time deles pra pegar umas kills. Opa! Ih, rapaz, que isso? Fui detonado. Ah, não. Danamike não vai ficar aqui me explodindo, não. E tu também, Mortis. Qual foi? Tá vindo pra cima mesmo. Não consegui acertar com o super, mas eu vou atrás. Ok, foi todo mundo de base. Dá pra ficar segurando aqui a zona. Esse Mortis veio, mas já foi. Vou tentar jogar ali. Uh, acertei na mosca. Mas ainda ficou. Ai, droga. Vou voltar pra cá. Eu ia em cima do Danamike, mas o Mortis veio. Só que consegui aqui. Valeu, time! Só manter aqui. Ó, o time deles tá avançando. Dá pra eu já vir aqui no Danamike, né? E aí, rapaz, vai ficar fugindo? Toma, vambora. Jesse de hipercarga. Isso aqui vai ser bom, hein? Ou não. Já levaram a torreta dela. Ok, me iludi. Ih, vai, vai, vai. Ganhamos. Boa! Cadê o time deles, hein? Rapaz, os caras queriam chegar aqui de surpresa. Deu pra eu dar um dano ali, pelo menos. Danamike aqui tá jogando bem. Tá, tentar usar aqui o super. Conseguiu sair do meu super. Mas eu levei o tique deles. E aí, tique? Tá sem cabeça, mano? Ih, esse meio aqui tá dominado, cara. Meu Deus, eu explodi um milhão de bombas aqui. Só mais um pouquinho, vai. É só pisar. É só pisar. Foi. Cara, nessa partida aqui eu praticamente não fiz nada. Ih, o Ouro 2 veio. Junto com ele tem o Star Drop de ranqueada. Nesse daqui eu tô sentindo. Tô sentindo que vai vir a skin. Cadê? Veio um ícone de jogador. Tá ok. Ah, peraí. Tá dizendo que tem coisa grátis na loja? Duas mega caixas. Eu quero, hein? Bora ver o que tem aqui. Na primeira tem três coisas, né? Já vem o duplicador de XP. Ponto de poder. E bling. Ah, tá bom. Uh! Que isso? Novo Brawler. Cordelius. É um algoz. Ele é jardineiro e cuidador da floresta encantada. E não se dá muito bem com estranhos, obcecado por cogumelos. Ah, esse é aquele Brawler que vai pra outra dimensão. Irado. Tá, e o que vai ter nessa outra mega caixa? Veio bling. Duplicador de XP. Moeda. Ponto de poder. E? Ah! A Bibi! Caraca! Bibi é uma punk durona com taco de beisebol e muita atitude. Ela também é meio nerd, mas faz de tudo pra esconder. Afinal, tem uma imagem a zelar. Ganhamos dois Brawlers nas mega caixas. Que legal, velho. Deixa eu até ver se não tem um sushi grátis aqui. E nada. Já peguei o sushi de hoje. Mas tem essa skin nova aqui do Pouco Possuído. Que é do evento de Halloween. Ah, velho. Essa skin tá muito irada. Eu vou pegar, vai. É meu primeiro Halloween no Brawl Stars. Eu quero ter lembranças dele. 199 gemas. Rapaz. Pelo menos vem com uma reação, um ícone e um spray. Tá bom? Comprei. Cadê? 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 Essa skin tá irada, hein? Vou deixar aqui equipado. Agora bora voltar pra nossa ranqueada. Vamos lá. Essa é a última rodada do Knockout. Que é a partida que vai levar a gente pro Ouro 3. Tomar bastante cuidado. Piper tá indo doido ali. O Bui sempre vem por ali. Galera do time desse tá querendo avançar aqui. É bom tomar cuidado. Caraca! Foge! 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 Nossa! Cabeça do Tique ali quase leva a minha vida inteira. Ganhei sem fazer nada de útil pro time. Mas de qualquer forma a gente chegou no Ouro 3. E estamos rumo ao diamante. Ah! Tem star dropzinho de ranqueada. Vem um ícone. Tô achando que eu nunca vou ter a sorte de pegar uma skin nesse star drop, cara. Última do Ouro 3 vai ser um roubo. Vamos lá. Espero que não dê muito trabalho, não. Vou tentar seguir aqui pela esquerda. Galerinha tá indo junto ali. Deu um hit na BB. Pronto. Opa! Ih, já tô no cofre. Que isso. Não era nem minha intenção ficar dando dano no cofre. Mas eu não vou dispensar, né? Ih, rapaz. Tem um cara do trenzinho ali. Ele dá bastante dano. Ferrou. Se ele ficar batendo no nosso cofre e eu batendo no deles, já era. Ah, a Jessie conseguiu colocar a torreta lá. 20%. Boa, Jessie! Tô chegando aí pra dar um suporte. E aí, BB? Opa! Ai, consegui ela pegar só um pouquinho do corte, mas tá valendo já. E o Mo foi lá. Caraca, o Mo morreu. Achei que ele ia finalizar o cofre deles. Carinha tá aqui. Consegui eliminar. Sai, BB. Sai, BB! Aí, boa. Se o Mo conseguir chegar no cofre deles, é GG. Boa, moleque! Vamos que vamos! Diamante 1. E a gente ainda ganha o Star Drop mítico. É isso aí. Cadê o Star Drop? Cadê o meu Star Drop? Vai, manda pra mim. O que que vem? Ah, um spray. Na divisão diamante, você deve banir um Brawler antes de escolher com qual jogar. É, aqui que o nosso desafio fica meio complicado. Porque eu não sei se a galera tá banindo muito Kenji. Eu continuei jogando, mas parece que as pessoas não gostam muito do Kenji. Porque a partir daqui, toda partida baniam ele. E quando não baniam, alguém pegava antes de mim. Eu acabei chegando até a divisão mítica. Mas como quase nunca eu conseguia pegar o Kenji, eu acho que o desafio ficou meio sem sentido. Então, vamos acabar aqui mesmo.